Há uma semana, nós mostramos aqui no RIC Notícias Manhã sobre a imprudência de um motorista que atingiu em cheio o carro dessa família. Noticiamos, inclusive, a morte na hora do pai, que também era o motorista do carro atingido. Você está vendo as imagens aí com a violência dessa batida causada por pura imprudência. Pois é, gente. Depois de uma semana lutando pela vida, o filho mais velho dessa família de 15 anos acabou não resistindo. No velório do menino Jorã, a dor de um adeus tão precoce, revolta e, claro, a família clama por justiça. É uma família que, um pai, um filho, sempre junto, fazendo, sempre tocando junto, sempre saindo, pai super companheiro que era do filho. E agora a gente, nesse momento, não tem palavras para traduzir essa dor que a gente está sentindo. Aos 15 anos, Jorã teve a vida interrompida. Uma morte trágica que causa dor e revolta na família e amigos. A única sensação que nós temos é de que a lei não é para todos nesse país. Essa é a verdade. A sensação que fica é que a lei não é para todos. Jorã e a família foram vítimas de um grave acidente de trânsito na noite de 11 de maio. O pai dele, Evandro Ramos, morreu no local. Evandro, a mulher e os filhos de 15 e 2 anos de idade voltavam de um encontro religioso em Joinville, em Santa Catarina. Eles já estavam quase chegando em casa quando o carro deles foi atingido em cheio, aqui na linha verde, no bairro Pinheirinho. O motorista do carro que causou o acidente estava em alta velocidade, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e destruiu, em questão de segundos, o sonho de uma família. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento em que o carro de Cristian Garcia Carvalho atravessa o canteiro central que divide as duas pistas. Em seguida, ele atinge o carro de Evandro, que com a violência do impacto, é arremessado para longe. Para a advogada da família, as imagens não deixam dúvidas de que o acidente foi provocado por imprudência e alta velocidade. Foram ouvidas diversas testemunhas, salvo engano, o número de seis ou sete pessoas. Essas testemunhas são cruciais, na verdade, para as investigações. Elas relataram que esse motorista vinha em alta velocidade, fazendo manobras perigosas. Ele chegou, inclusive, a passar em meio a dois carros, como se fosse uma motocicleta. Tem relatos de que ele andou pelo acostamento. Enfim, todos esses elementos, eles são super importantes para que se chegue ao final dessa investigação. Isso é dolo. Isso é um homicídio por dolo eventual. Horas antes do acidente, Christian postou nas redes sociais que estava em uma festa regada a muito uísque e cerveja. Ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo, embriaguez ao volante e lesão corporal. Durante depoimento, essa semana, se reservou ao direito de ficar calado e saiu livre da delegacia. É um sentimento de revolta, de não poder fazer nada. Está enterrando mais uma pessoa de uma família e o cara está por aí solto, não deu apoio nenhum, não perguntou, não se pronunciou, não fez nada. Tânia e Miguel seguem lutando pela vida. A criança tem quadro clínico mais delicado e está entubada. Tânia já consegue respirar sem oxigênio e, segundo a família, está consciente, mas ainda não sabe sobre a morte do marido e do filho. Estou esperando o momento certo para poder falar. Uma mãe que não pode ser despedida do filho, uma esposa que não pode ser despedida do marido. Por onde ele passou, ele deixou uma alegria, o contagio inteiro, o menino pessoal da escola. Só tenho palavras para agradecer, um menino exemplar, estudioso e tudo. Sete horas e nove minutos, você viu aí o que disseram na reportagem os parentes, os amigos dessa família, né? A lei claramente parece que não é para todos nesse país. Pelo menos é a sensação que eles têm, vendo o motorista que causou toda essa situação com suspeita de embriaguez, sair pela porta da frente da delegacia. E essa última, coloca as imagens para o pessoal ir acompanhando, fazendo o favor aí, porque é uma família destroçada por uma irresponsabilidade no trânsito. Acidentes acontecem, mas acidentes que podem ser evitados têm que ser punidos. É uma mãe, como ela disse, que não pôde se despedir do marido, uma mãe que não pôde se despedir de um filho, e uma mãe que luta pela vida dentro de um hospital junto ao lado do outro filho, ao lado desse bebê que estava no colo do Johan. Então, quais as respostas a sociedade precisa diante de uma tragédia desse tamanho? Quais as respostas a nossa lei pode dar para uma família como essa? São as perguntas que a gente fica, infelizmente, como comunicador hoje, começando essa semana, sem essas respostas. São perguntas sem respostas e que a gente espera que, de fato, algo possa ser revisto ou feito. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.